E tradição Está no ar o Orgulho de Selusa Nesse domingão pra você Já realmente já está acostumado No nosso horário a acompanhar Nosso programa Orgulho de Selusa Que beleza, todo mundo feliz A portuguesa fica na primeira divisão Vai disputar a primeira divisão na próxima temporada Conseguiu uma vaga até pra disputar A Copa Sul-Americana Tá tranquilo então a portuguesa Nesta competição e agora vai disputar a camada paulista Série A também que começa dia 19 de janeiro Contra o Corinthians Você vai ver, tá vendo imagens aí contra o Grêmio Português que empatou no último compromisso Por 0x0 jogando no estádio Do Canindé e esse empate Chegou a 48 e ficou então Qualificada pra disputar a Copa Sul-Americana Na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro Uma pena né Mas infelizmente Vasco, Fluminense, Ponte Preta Náutico vão disputar A segunda divisão Bom, outra coisa, vamos mostrar aqui também Os 25 anos do Rancho Pedro Homem de Melo Pra você aqui no nosso orgulho De ser Lusa E vou mostrar também Toda a festa da comunidade Gebelinense A apresentação mais uma vez Do Roberto Leal Aliás, Roberto Leal também esteve no Canindé Cantando lá no intervalo Animando a torcida Cantando o hino da Lusa Realmente parabéns ao Roberto Leal Nessa ideia magnífica também Aos organizadores do jogo contra o Grêmio E também vou mostrar pra você aqui O show do Roberto Leal Especial na Gebelinense Além de mostrar toda a comunidade Gebelinense Um almoço fantástico Vou mostrar também Todo o show do Roberto Leal Que você vai acompanhar com exclusividade Exclusividade é aqui conosco Deixa eu agradecer o apoio cultural Da Imobiliária Lupa Imobiliária Lupa Onde você compra, vende, administra o seu imóvel E também faz a abertura e o fechamento Da sua empresa Da toda assessoria jurídica Para abertura e fechamento da sua empresa A imobiliária lupa.com.br Se eu saudar também Tá chegando pra ajudar a gente Grande Carlos Justino Ele que foi eleito cofista Ele que é da rede de impostos Mataripi Tá chegando pra dar uma força Por orgulho de ser Lusa Obrigado viu Carlos Justino Pela força aqui No nosso orgulho de ser Lusa Então vamos agradecer também A Metalúrgica Canindé Parabenizar né O Roberto dos Santos Conhecido como Beto Da Metalúrgica Canindé E agora é o novo vice Da diretoria Ou seja Responsável pelas finanças Da portuguesa Pelo estatuto da portuguesa O vice eleito É o vice de finanças Da portuguesa Parabéns ao Roberto de Marques Uma pessoa honesta Que merece realmente estar Onde está Trabalhando aí Da Metalúrgica Canindé Bom Então vamos acompanhar O jogo da portuguesa Contra o Grêmio E claro também O rancho Pedro Homem de Mello Vamos ao rápido apoio cultural E nós voltamos já já Se precisa de material esportivo Conte com a Contes Que é a marca do esporte A Contes confecciona Agasalhos de tectel e PA Bordados ou em silk Para grêmios, clubes, escolas, empresas e outros Trabalha também com estamparia em geral A Conte tem fabricação própria E por isso Oferece produtos com preços acessíveis Visite a nossa loja Rua Bresser 1134 Bairro do Brás Em São Paulo Material esportivo Material esportivo É na Contes A marca do esporte Sacaria Leão O atacadão dos panos de pratos, sacos e flanelas Acesse o nosso site www.sacarialeão.com.br Temos tudo para cama, mesa e banho Anote os nossos endereços São 4 lojas da Rua Bresser no Brás 1091 a Sacaria Leão 1081 a Sacaria Benfica 1084 a Estilo Pano 1353 a Têxtil Neves Vendemos mais barato porque somos fabricação própria Entregamos em qualquer lugar do país Sacaria Leão O atacadão dos panos de pratos, sacos e flanelas Planificadora Nova Rio Douro São 6 casas da Zona Leste E é fácil identificar Você vê as cores da portuguesa na porta Um abraço ao mané da Rio Douro Que essa aí que nós estamos mostrando É a hiper planificadora No terminal aí Carvalho Essa não fecha nunca, nem importa Tem 24 horas abertas para você com pizza Tem um lindo rixô Para você na hora do almoço Você realmente se serve à vontade Os pães deliciosos Bolos, doces, salgadinhos Enfim, tudo para você na Nova Rio Douro 24 horas para você Planificadora Nova Rio Douro 6 endereços, hein? Essa é do terminal aí Carvalho Não fecha nunca Esta é a Lusitana Joias Unidade da Vila Maria Lusitana Joias 2631-4880 Acesse o site para outras informações www.lusitanajoias.com.br Está aqui o Moisés Moisés, além do empate Você garantiu a portuguesa aí Na primeira divisão Mas gostaria de você falar A dificuldade esse ano Nessa portuguesa A dificuldade que teve o jogador Que a gente sabe que a vida do jogador não é fácil A dificuldade esse ano Foi um ano difícil na portuguesa Mas vocês conseguiram Dar a volta por cima dentro de campo E deixar essa portuguesa na primeira divisão Cara Primeiramente agradecer a Deus Aquele que nos dá força E só quem estava aqui dentro Sabe o que nós passamos Foi um ano muito difícil Um ano que Se não fosse um grupo Fechado E de homens Que quisesse Realmente manter a portuguesa Não teria conseguido Porque nós passamos muitas coisas E se for colocar para fora As pessoas não acreditam Mas está de parabéns o grupo Está de parabéns a comissão técnica Que chegou e mudou muitas coisas também E mais um ano a gente permaneceu E esse ano com a vaga direta na Sul-Americana Que é importante também Esperamos ano que vem Estar bem no campeonato Para poder disputar a Sul-Americana Com o time completo E fazer uma campanha honrosa também Agora eu acompanhei todos As dificuldades que vocês passaram esse ano Acho que foi uma das piores na portuguesa Pelo tudo que vocês passaram Como é que foi para vocês se reunir Chega esse bom senso Entre os jogadores E comissão técnica Então Quando se tem hombridade A gente faz a nossa parte Independente da dos outros E isso aconteceu dentro da portuguesa Sabíamos de todas as dificuldades Mas se a gente entra Desanimado dentro de campo Ou sem vontade A gente ia ser atropelado Ou tivesse feito uma campanha Talvez igual a do Náutico também Mas não A gente mostrou que é um grupo de homens Que acima da gente Também tem o clube A portuguesa E a gente não pode manchar O nosso nome na história E assim o grupo fez E está de parabéns Toda a equipe E também a torcida Que nos apoiou Esteve do nosso lado o tempo todo Até quando a gente foi derrotado Contra o Grêmio Que foram no aeroporto E nos deram força Então isso mostra Que quando está todo mundo junto As coisas acontecem mais fácil Poderia até ter sido um ano Até melhor Se de repente Tivesse a diretoria Também do nosso lado Da dificuldade Que vocês tiverem Sendo a portuguesa E mesmo assim Com tudo isso Fecharam o grupo E terminaram Na minha Meu modo de ver Numa posição honrosa No campeonato brasileiro Um dos mais difíceis do planeta Gostaria que você falasse disso Essa dificuldade E vocês separar essas coisas E dentro de campo Deram tudo que a portuguesa merecia É um ano difícil Acho que Primeiro começou com o objetivo De subir no campeonato paulista A responsabilidade maior é nossa A gente conquistou o título Com obrigação, claro Campeonato brasileiro muito equilibrado Mais de 95, 97% das pessoas Apostavam que a portuguesa Seria rebaixada E esse grupo aí Diante de todas as dificuldades Foram muitas mesmo Mas um grupo de muito caráter E honrou dentro de campo A camisa da portuguesa E a gente fica feliz De ter conquistado O primeiro objetivo Que era fugir do rebaixamento Conquistando também A vaga na sul-americana Então acho que Um ano importante Para a portuguesa E agora as coisas Entrar no trilho Se organizar novamente Para que o ano que vem A portuguesa venha forte novamente Corria O que vocês fizeram aí Para se manter Nessa Nessa briga Pelo Não rebaixamento Com os problemas Internos da portuguesa Como é que esse grupo Fechou e chegou a esse bom senso Bom, acho que é um grupo De muita qualidade Tem que se dizer a verdade Um grupo com jogadores experientes Com jogadores novos também Que cresceram muito A gente chegado do Guto Deu um padrão muito bom De jogo para o time O trabalho foi bem assimilado E a resposta veio De dentro do campo Como vocês citou As dificuldades foram muitas Mas a gente conseguiu Administrar da melhor forma E tentar levar para dentro de campo O mínimo possível E dentro de campo A equipe mostrou Tanto que o torcedor reconheceu Torcedor exigente Da portuguesa E a gente fica feliz De ter terminado a temporada Aí Numa posição digna Poderia ter sido melhor Poderia Pelo que a equipe jogou Mas acho que Está de bom tamanho Por tudo que aconteceu Como eu falei A gente conquistou dois objetivos Primeiro era voltar A primeira divisão No Campeonato Paulista Que foi o primeiro semestre E o segundo era fazer Uma boa campanha No Campeonato Brasileiro E acho que a gente Termina dignamente E agora Que as coisas se ajeitem E como eu falei O ano que vem A portuguesa venha Melhor organizada Melhor estruturada Formar um time forte Para fazer mais um grande campeonato Mais um grande ano Final de jogo Está aqui o Diogo Diogo eu não vou nem falar Do jogo de hoje Mas parabenizar Essa equipe Esse grupo Pela forma que dirigiu A portuguesa E a posição Terminou no Campeonato Brasileiro Um dos mais difíceis do planeta E vocês Pela dificuldade Que vocês estiverem Estando na portuguesa Por tudo que vocês passaram Nos bastidores Que a gente sabe Que foi muito difícil o ano Terminaram com a portuguesa Numa posição digna No Campeonato Brasileiro Parabéns por tudo isso Gostaria que você falasse um pouco Para o torcedor da portuguesa Eu também Deu no que deu Agora como é que foi Para fechar esse grupo Que não é fácil Um grupo de mais de 40 jogadores Na folha da portuguesa Com toda a dificuldade interna Como é que foi Chegar ao bom senso E não levar isso Para dentro de campo Diogo Cara Os parentes também Mas acho que o grupo Está de parabéns Em relação a isso Muito bem Está aí portanto a portuguesa Empatando com o Grêmio Por 0x0 Se ouvindo jogadores aí Como o Moisés O Correia Falando com o Moisés Aliás que pintou o cabelo De branco Homenageando o seu Luiz E a Uca Muito bem Então agora vou mostrar O Rancho Pedro Homem de Mello 25 anos De credibilidade E muita apresentação Muita seriedade Você vai acompanhar aqui No nosso orgulho de ser Lusa Vai viajar? Procure a Numatur Turismo Numatur Turismo Tem viagens internacionais A preços promocionais Numatur Turismo Anote o telefone No ABC 4994-4000 Ou em São Paulo 2901-6600 Eu disse Numatur Turismo Laticírios GG Ah, Laticínio GG Tem o Pantalate da GG O Achocolatado Que Demais da GG Laticínio GG 2035-6733 Tem a fábrica Que você está vendo aí Todo o trabalho O processo Como é feito O Laticínio GG O Leite GG E o Pantalate da GG E o Achocolatado Que Demais Que é o sucesso também Da GG Você tem a fábrica em Pardinho No interior do estado de São Paulo E tem a logística Em São Miguel Paulista Laticínio GG Elegante, hein? Três anos Tradição é tradição E a festa E a festa de 2013 Tradição é tradição Do Rancho Clórico Pedro Homem de Mello E hoje De um Paulo Clórico E hoje é o nosso amigo E hoje é o nosso amigo Reunindo toda a comunidade Os amigos Do Rancho Todos aí Hoje Se preparando Para daqui a pouquinho Apresentação do Rancho Clórico Pedro Homem de Mello E devagarzinho, devagarzinho você vai vendo as imagens aí Da rapaziada, do pessoal que compõe Aí essa grande festa aí na Basílica do Carmo Você já viu a presença do Do Hotman, né? E aí você tá vendo a comunidade portuguesa reunida Pra esse grande evento hoje de 25 anos Do Rancho Folclórico Pedro Homem de Mello Dando oportunidade aí a essa cultura portuguesa A gente tem vários jovens, né? Seguindo a cultura portuguesa E aqui no Rancho Pedro Homem de Mello Não é diferente, você tá acompanhando as imagens aí Da Basílica do Carmo Onde é a sede própria, a sede aí do Do Pedro Homem de Mello Que tem como presidente seu Justiliano A Fátima, a Vanessa, tem todos aí que acompanham E dá seguimento nessa comunidade portuguesa Nesse Rancho Pedro Homem de Mello E você acompanha tudo aqui no programa Orgulho de Selusa E um tchauzinho pra você também Pessoal, tudo dando tchau Pessoal que acompanha o programa Orgulho de Selusa Todos os domingos Às 10 da manhã aqui no canal Novo da NET E a gente tem sempre aquele encontro marcado E logo em seguida, né? Você vai acompanhar aí o Rancho Folclórico Com a apresentação de 25 anos A preparação de todo ano O ensaio E hoje vai poder Pôr em prática Aquilo que ensaiou Desse Rancho A Tocada Um grande abraço aí pra todos os componentes Que faz parte da Tocada A Tocada Do Rancho Pedro Homem de Mello Sempre acompanhando Tem o Guto Tem toda a rapaziada aí Que faz alegria, né? A rapaziada aí Dança Em pró Do Rancho Folclórico Pedro Homem de Mello Então um grande abraço Pra todos esses meninos Essa rapaziada Que faz parte do Rancho Folclórico Pedro Homem de Mello Na Tocada Que sempre é uma alegria Estar aqui junto com vocês Gravando Exibindo aqui no canal Novo da NET Essa apresentação Da Tocada Do Pedro Homem de Mello E da O Rancho Folclórico Pedro Homem de Mello Tá toda rapaziada aí Esperando Daqui a pouco A apresentação De 25 anos Do Pedro Homem de Mello Essa alegria Dessa rapaziada Que faz alegria Aqui do programa Orgulho de Serusa Todos aí né Acompanha Domingo Dez horas da manhã Você acorda Antes de levantar um pouquinho Você liga a sua TV Canal 9 da NET O 186 da Vivo E você acompanha aí O programa Orgulho de Serusa Da comunidade portuguesa Aí o Kim Kim que faz parte Do Rancho Folclórico Tocada Do Rancho Folclórico Casa do Minho Vindo com José Manuel Da Luzitana Joia Tá aí José Manuel Da Luzitana Joia A Cláudia Que faz parte É componente Mais uma vez O Sr. Urbino Tá aí o Sr. Ferreira O Sr. Ferreira Os amigos aí Mais uma vez O Sr. Urbino Que vai No próximo domingo Você vai acompanhar Aqui no programa Orgulho de Serusa Você vai acompanhar A Drega da Luzia A última do ano Tá aí Família do Sr. Ferreira Todos aí Sempre aparecendo Aqui no programa Orgulho de Serusa E você acompanha Sempre Aqui no canal Novo da Luzia E faz parte Da Associação Dos Flores de São Paulo A alegria Ter vocês aqui Junto com a gente Bom Frei Rotman Mais uma vez E o presidente Justiriano Vamos agora A apresentação Do rancho aclórico Pedro Homem de Mero Tchau 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 Meu senhor me canta aqui, ai meu senhor me canta aqui Eu peço toda atenção, ai eu peço toda atenção Eu peço toda atenção, ai eu peço toda atenção Eu peço toda atenção, ai eu peço toda atenção Eu peço toda atenção, ai eu peço toda atenção O que é meu cavalo? Ai, o que é meu cavalo? Ai, o que é meu cavalo? Serás com a terra minha, ai, serás com a terra minha. E quanta gente me dá, ai, quanta gente me dá, O mal mais picadinha, ai, o mal mais picadinha. Aplausos E o nosso lanche, dançou por muito tempo no Adas. Aplausos 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 Voltamos, tá aí, parabéns então aos 25 anos do Rancho Pedro Homem de Melo E agora vamos mostrar aquela festa tradicional, o sucesso absoluto que foi e sempre teve sucesso A Casa Gebelinense, a comunidade gebelinense E você vai acompanhar aqui a presença do Roberto Leal fazendo uma festa maravilhosa Aliás, como é de costume, ele estará dia 25 de janeiro na Casa de Brunhozinho, né Mirandinha? Dia 25 de janeiro, Roberto Leal na Casa de Brunhozinho Você vai acompanhar também aqui o show completo na Casa de Brunhozinho Faça a reserva aí, 2035-6733, dia 25 de janeiro na Casa de Brunhozinho As duas do Abel já tá reservada lá com o seu Domingos Pantaleão Bom, então vamos mostrar a comunidade gebelinense e o show de Roberto Leal Vai viajar para o exterior? Procure a NCC Corretora de Câmbio Transferências internacionais de valores e também para o exterior Do exterior para o Brasil e do Brasil para o exterior É com a NCC Corretora de Câmbio Acompanhamento do mercado cambial em tempo real NCC, anote o telefone 4994-4000 no ABC 292218-6600 Em São Paulo, 2218-6600 NCC Corretora de Câmbio Esta é a Lusitana Joia, situada na Vila Maria Filial no Carnefour, também da Vila Maria Tudo em ouro, prata e chapeados e outros produtos à vossa disposição E oficina própria, nos telefones 2967-1710-2631-4880 Fica na rua Araritaquaba, número 1167, na Vila Maria Anota o e-mail orives.lusitana.com.br Ou então acesse o site, se preferir, www.lusitana.com.br Esfirra imigrantes, olha especialidades árabes, hein? Requi de bom gosto, o melhor quibe da região, melhor Esfirra Um lugar aconchegante, estacionamento próprio Venha pra cá, Dr. Ricardo Jaffé, 3332 Telefone 50712988 Lugar aconchegante é na Esfirra Imigrantes Conheça o LM Hotel, a sua casa em São Paulo Rua Doutor Delas, 250 no Paris Fica no coração do Brás LM Hotel, a sua casa em São Paulo 2186-2900 Repetindo, 2186-2900 Música 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 da Fé, o Conselho Alfâmico da Fé. O Sol Ciro aqui, que é nosso amigo, as pessoas da comunidade, o Toninho Loureiro e outras pessoas mais, que fazem tudo isso para o Gemelim estar sempre renascendo. Cada dia de festa que tem de Gemelim é sempre uma coisa mais nova. E aí a festa do Roberto Leal veio agora também coroar o final do ano aqui para o Gemelim. Isso é maravilhoso. Ótimo, isso aqui é bom demais para nós. E a nossa comunidade que está vindo em cheio aí. Esperamos os amigos chegarem, daqui a pouco o Roberto Leal, o Gemelimense, fala tudo isso. É, eu gosto muito aqui dessa casa, acho que ela tem um clima mesmo de casa portuguesa, né? Como se a gente estivesse almoçando na casa da tia, assim, a comidinha feita com amor, com carinho. Tem um clima muito gostoso, bem alegre. E depois tem o Roberto Leal. Depois tem o Roberto Leal. Roberto é muito querido, né? Eu sou neta de portugueses, acompanho a carreira do Roberto há muitos anos, desde criança e é sempre muito bom. A gente vem, a gente se diverte, a gente ouve uma mensagem positiva, né? E o astral é muito legal dos shows dele. Fala do show do Roberto Leal hoje aqui na casa de Belinense. Ah, eu adoro ele. Adoro os shows dele. Onde ele vai, eu vou atrás. Está aqui a Leica também, esperando aqui daqui a pouco o almoço e seguido o show do Roberto Leal. Um domingão. Promete hoje, né? Um final de tarde. Promete muito. Eu já sigo o Roberto Leal desde, ai meu Deus, 1970. Quando ele nasceu? 1973. Desde quando ele nasceu, então? Ah, praticamente, né? E hoje aqui, Gebelim, o Bacalhau, o Roberto. Hoje é um domingão, hein? O Bacalhau está, é só festa. Não, não tem coisa melhor, não. Só esse mês já é o segundo show dele que eu estou indo dele. É, né? E a família vem junto? Sempre, sempre unida. Quando ele quer vir sozinho, como é que faz? Pode vir. Eu venho junto também, vem outro carro. Gosta do Roberto Leal? Eu gosto. A Ju vem em tudo e acompanha o Roberto Leal, né? Sim, sempre. Com certeza. É uma festa boa aí, uma reunião de amigos, uma ação boa do pessoal aqui de Gebelim. E a gente tem que aproveitar, né? Esses momentos aí. Está aqui o seu José hoje, aqui. Almoço de Gebelimense, depois o show do Roberto Leal. Junto da Irmina, né? Fala dessa festa, essa alegria estar aqui hoje. É uma alegria vir aqui sempre no Gebelimense e ver o Roberto Leal, que ele é meu fã e meu ídolo. Acompanha ele dentro de quando? Ah, desde da portuguesa. Quantos anos shows na portuguesa, né? Quantos anos. Foi muito bom. O Roberto Leal é sempre muito bom. Já fizemos o cruzeiro com o Roberto Leal. Muito bom. Está aqui o Luiz. Chegou agora aqui no Gebelim. Hoje com o show do Roberto Leal e o almoço. Fala de tudo isso. Aquele lugar maravilhoso. É um prazer estar aqui. É um prazer estar falando contigo. E é um... Vai ser um dia maravilhoso, né? Vai ser um dia pra gente curtir. Estamos aqui no Gebelim. Já vamos falando com o rapaziada que está aqui. Chegou um batalhão aqui hoje para participar desse show e desse almoço. Isso. Aqui é o Afonso, o Sandra, o Robson. Portuguesa também. O rapazinho ali, o gordão ali. Ele aí que é o chegado da turma. Vamos ver se a festa aí vai ser boa, né? Já veio aqui? Não, primeira vez. Vai gostar. Você já veio aqui alguma vez? Não, não. Primeira vez também. Mas eu acho que eu vou gostar. Só por um ambiente, quando você chega, já é bem diferente. Já é bem diferente. Hoje em dia é muito bom. Aqui está o chefe. Aqui está o chefe. Diz que trouxe toda essa turma aí. Aqui para o Gebelim. Hoje, se o negócio for bom, você está no lixo, não é não? Estou lascado, rapaz. Mas é bonito, né? Só é meio ruim de achar o acesso, né, cara? Mas é da hora. O ambiente é agradável, né? Gostei bastante. E aí vem o Roberto Leal e vem o bacalhau. O bacalhau, né? Eu estou mais interessado no vinho, cara. Vou te falar a verdade. E o bacalhau eu vou deixar para o segundo plano. Mas o vinho eu vou chegar com força, hein? É, é bom, né? A gente vem aqui, almoça, está junto com a comunidade, junto com o pessoal aqui e tal. Ah, ele é maravilhoso, né? Eu como sou descendente de portuguesa, né? Minha mãe é portuguesa, então eu amo ele de paixão. Ele dá um puta show. Está aqui o Toninho, Toninho Paiva, hoje aqui na comunidade gebelinense. Tem o almoço e depois o show do Roberto Leal. Primeiramente é uma alegria poder aqui falar com a comunidade portuguesa. Especialmente hoje, num evento da comunidade gebelinense, onde estamos comemorando os 21 anos. Ou seja, a maioridade vão ficar independente. E nessa independência, eu tenho uma visão do seguinte fórum. Olha, nós devemos ser gratos brasileiros. Eu que sou descendente de português. Pelo que Portugal fez pelo Brasil. Ao descobrir esse continente, um continente abençoado. Um continente que não tem terremoto, terço humano, tem alegria. A primavera é florida, quando vem o inverno é inverno, quando vem o outono é outono e quando vem o verão também. E eu aqui, a gente vai participar com a comunidade gebelinense é um motivo de alegria. O motivo de satisfação é você poder, na Câmara Municipal, hoje inaugurar uma placa em homenagem aos seus 21 anos. Os 21 anos que eles trazem a tradição da gastronomia, da cultura, da religião, para nós brasileiros. Está aqui seu haltero, hoje aqui no gebelinense. E o show do Roberto Leal, o bacalhau, hoje no domingão, promete essa haltero. E é bom ter você aqui no programa Rua de Celosa. Olha, é sempre uma grande satisfação estarmos aqui na comunidade gebelinense. Principalmente para mim, que fui o primeiro presidente da comunidade. Uma comunidade acolhedora, que recebe todo mundo. E com o show do Roberto Leal não tem nada. É só sucesso, é só alegria. É um dia muito gostoso para todos e suas famílias. Roberto Leal traz os experientes. E olha só, José Pedro já veio hoje para conferir. Porque José Pedro ainda não come bacalhau, tenho certeza. Mas para conferir o show do Roberto Leal, não é, Fabiana? Isso aí. Estamos aqui presentes. José, Maria Laura, o André também que acabou de chegar. Fabiana toda. Agora deixa eu te falar. Os jovens vêm acompanhando a cultura portuguesa? Sim, eles adoram. Quando passa o Roberto Leal, eles adoram cantar as músicas, dançar. Tem que prestigiar, né? E além disso, o bacalhau muito famoso, que é esse do gebelinense, né? Isso aí. Estamos sempre aqui. Com certeza vai ser um show maravilhoso. Vai brilhantar a festa. E espero que seja muito feliz. Com certeza você aceitou no convite hoje para ela, né? Ah, com certeza. Com certeza. Tô, sim. Mas melhor falar com a portuguesa que veio direto de lá. Foi de grito tudo. Vamos lá, portuguesa. Você veio de onde mesmo? De Portugal. De Vila Real. Vem direto hoje para o show do Roberto Leal e o bacalhau no gebelinense. Também. Que beleza, né? Vai ser excelente. Quem estiver aqui vai amar. O show é maravilhoso. E todo o pessoal aqui é muito, muito unido e vão gostar bastante, viu? E ela vem junto, né? E eu junto. Graças a Deus. Dando graças a Deus. Sempre venho e hoje com um certo sacrifício também estou aqui. É sempre maravilhoso aqui. Acho que o melhor bacalhau de São Paulo está aqui. E hoje o show é maravilhoso também do Roberto, né? Para a nossa comunidade. Bem normal, bem normal. Já vim aqui várias vezes. Ah, tá. Prestigiar o grande evento aí do nosso grande arquivo. Oi, Edu. Nessa festa maravilhosa. Mais um aqui no gebelinense. Uma vez o aniversário dessa casa, que é uma casa que eu amo. Eu acho que é uma das melhores festas portuguesas que nós temos em São Paulo. Cerca de amigos. Você, Miradinho, amigão nosso. Parabéns ao seu alcino e à casa do Gebelin. Está aqui a Débora Lopes Flaga, vice-prefeita da cidade de Mariporã. Hoje aqui na comunidade gebelinense, 21 anos, em choco do Roberto Leal. Eu, como vice-prefeita de Mariporã, estou aqui comemorando esses 21 anos da comunidade gebelinense. Estamos aguardando com muita ansiedade o cantor Roberto Leal, um português que todo mundo ama de paixão. E venho falar que a comunidade gebelinense pode contar com o nosso apoio, que a prefeitura de Mariporã está à disposição. Está aqui o Paulo Frange, vereador da cidade de São Paulo, na comunidade gebelinense. E sempre você está na comunidade portuguesa. Então, mais um ano. O ano passado estive aqui e fico muito feliz de ver que esse ano está maior, está mais animado. Todos, cada vez mais próximos e amigos. É uma característica da comunidade portuguesa. A cada ano que passa, se faz mais amigos, se aproxima mais. Solidariedade, fraternidade, humildade, sinceridade, são os pilares dessa comunidade. Está aqui hoje, nesse aniversário de 21 anos, é um momento de muita alegria para mim. Eu venho de São Paulo para cá com o maior carinho. Hoje é um dia reservado à comunidade gebelinense, à comunidade portuguesa, com certeza. Ainda mais, aguardando aqui Roberto Leal. Sá Produções, traz com muito orgulho, o amor, a emoção, a vida, a volta de Roberto Leal. Ainda mais, aguardando aqui. 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 Aguardando aqui. Todo mundo. Todo mundo. Ainda mais, aguardando aqui. 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 Aguardando aqui. Ainda mais, aguardando aqui. Ainda mais, aguardando aqui. Aguardando aqui. Ainda mais, 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 aguardando aqui. As, aguardando aqui. O que é isso? 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 Você também, você é querido pelo todo o Nordeste, você vê Roberto Leal em Amazonas, Pernambuco, Ceará, em todo o Brasil se ouve e se fala em Roberto Leal. Como é que foi tudo isso, você unir as duas nações e ser um ídolo das duas nações, Portugal e Brasil? Na verdade eu pouco pude fazer, Brasil e Portugal já se pertencem, eu apenas lembrei para as pessoas que o grande patrimônio do Portugal é a língua portuguesa e aqui no Brasil é o país que mais se fala português. Um dia desse, esta semana, assistindo a Fátima Bernardes, eu fiquei muito feliz porque a Torlone mencionou o meu nome num momento muito importante. Eu achei que ela tinha esquecido, mas não, isso me deu uma alegria muito grande porque quando ela perdeu o seu filho, ela foi para Portugal e eu queria tanto que Portugal desse a ela tudo o que estava precisando e Portugal não pôde dar naquele momento o que ela mais precisava, que era de amor, que era de carinho e eu dentro das possibilidades fiz o que pude, fui ao teatro, levei meus amigos, levei ela a jantar em casa e tudo oramos juntos e ela, passados esses anos todos, falou na Fátima disso. Então, acho que essas coisas nos dão a certeza que tudo que você faz com amor, com carinho, as pessoas não esquecem. Agora, aquilo que você faz por fazer, isso aí é que nem uma chuva. Chove, vai embora, chove, vai embora e assim sucede todas as coisas da humanidade. O importante é você dar o melhor que você tem sem pensar em recompensa, porque se você... Não, eu vou fazer isso, mas eu quero ser o maior. Então, você não está sendo generoso. Você tem que dar sem a preocupação de receber, porque se Deus achar que você merece, nós vamos receber. Não tenha essa preocupação. Faça, seja correto. Seja correto em tudo o que você faz, com os seus amigos, com as suas amizades, com as suas convicções, que há de vir de uma forma ou de outra, há de vir ao seu encontro, tudo aquilo que a vida tem à tua espera. Voltamos, voltamos. Está aí o Roberto Leal mais uma vez. Nossa, chegamos ao final, hein? 11 horas da manhã. Que beleza. Bom, está se preparando já para o seu almoço, aquele bacalhau tradicional, aquela bacalhauada tradicional. E você já sabe, né? A comunidade lusitana gosta mesmo do bacalhau. Te mando um abraço aqui para o Fernando Maneja, seu Antônio Maneja, Maroca, lá em Diadema. Está sempre acompanhando a gente o nosso Orgulho de Serluza. Legal? Então, chegamos ao final do nosso Orgulho de Serluza e estaremos no próximo domingo aqui.